Fala gurizada, Luiz HQ, estou de volta aqui com a série de The Witcher 3, White Hunt, no último episódio fizemos basicamente uma quest que envolveu o Zoltan e obtivemos mais algumas cartas de Gwent, e eu vou continuar aqui, prosseguindo, pra obter mais uma carta com, na verdade agora enfrentando o Vernon Roche, que é um personagem de certa forma importante, inclusive eu acho que eu vou ter que recrutar ele pra batalha final, pra liberar mais uma conquista, mas, e depois disso, eu acho que eu vou fazer a quest da Triss Merigold, e também é necessário pra obter a conquista aí, de recrutar todos os aliados, que é uma das conquistas que me faltam, então vou tentar ir mais próximo aqui do Vernon, Vernon Roche, que é aqui, ah, tem um ponto bem próximo, então vai ser mais fácil. Eu vou direto nele lá. Antes de mais nada eu vou meditar, pra poder recuperar minhas poções aqui, né? Além disso, pelo visto, o Vernon, tem outra quest ali, pra ativar com ele, pretendo, obviamente eu vou utilizar fazer essa quest também, que eu tenho quase certeza que eu preciso recrutar o Vernon, pra batalha final, também. Tá, primeiro eu vou fazer o duelo do Gwent, aqui com ele. Você joga Gwent, Roche? Sim, mas aqui não tem ninguém com quem jogar, se você tiver um baralho, pega ele. Vamos jogar. Boa sorte. Boa sorte. Deixa eu ver. Tô querendo experimentar outros baralhos, mas eu vou manter aqui o Reino do Norte, porque é o que é o melhor montado, né? O mais efetivo. Ah, não veio tão bom Minha mão não veio tão boa assim Queria pelo menos um espião Vou tentar trocar mais um aqui Pelo menos É, mão que foi Das melhores a minha troca Vou jogar a mesma cara Olha o efeito Interessante Que curioso pra ver Ah, John Natales Não lembro desse personagem Mas ok Deixa eu ver O oponente passou E aí O que eu uso Tentava incerir Ah, como calqueado Ah, deixa eu ver Tentava incerir Um... Um... Ele tá com uma vantagem, ele tá com 6 cartas, mas enfim vou tentar vencer nesse turno, poderia ter deixado a Siri para o terceiro round, mas enfim, ainda estou com a vantagem. Difícil. Caramba, se ele tiver mais uma carta de cerco eu perdi. Cometi um erro, cometi um erro, vou perder, não comprei mais nenhuma carta, então derrota certo aí. Apareça para outra partida uma hora dessas. Não, vai ser agora mesmo. Vai uma partida de Gwen? Com. Boa sorte. Não vamos desistir. É, o baralho dele eu entendi que ele não é tão forte assim, pelo menos tive essa percepção, mas como minha mão não estava tão boa, eu acabei perdendo. E essa aqui também não vem boa, mas tudo bem. Cara. Deixa eu ver. É. É. Não, não veio boa. Simplesmente não veio. Mas, vamos lá. Não fez muito sentido ali, mas tudo bem. Passou. Ok. Vamos lá. Eu joguei mais pra ganhar tempo, né? Um turno. E aí? Vou jogar de novo. Uma carta de efeito só pra ganhar tempo. Pelo visto o baralho dele é quase todo focado em armas de cerco, né? E agora? Só tô ganhando tempo, né? Quero que ele gaste as cartas dele. Agora eu vou pular rodada, vou entregar essa rodada e ir pro round final. Péssimo. Péssimo, péssimo. É, se ele tiver mais uma carta aqui do... Ah, o efeito do líder é esse. Eu ia comentar justamente isso. Se ele tivesse uma carta, né? Como é que é o nome da carta? Trombeta. Corneta de combate. Do comandante. Corneta do comandante. Se ele tivesse no baralho, bem provável que ele ganhasse, né? Por causa justamente das armas de cerco. Mas o próprio efeito do líder é esse, né? Então... Muito difícil. É, ele tendo mais duas cartas de cerco, ele já me alcança. Só mais um. Não! Não conseguiu. Ah, boa. Boa. Venci. Um pouquinho de sorte, mas venci. O importante é isso. Você ganhou. Parabéns. Tom, você ganhou a carta. Conhece contra quem eu possa jogar? Fiquei sabendo de um homem que apareceu recentemente em Novigrad. Acho que é de seu interesse saber que ele é um bruxo também. Seu nome é Lambert. O velho Lambert é um colecionador de cartas. De fato, isso é interessante. E tem um parceiro que veio do sul. Ele gosta de cartas. É um jogador bastante refinado. Mas ao que parece, ele é bom mesmo em se atrasar. Não ficaria esperando se fosse você. Certo. Agora a gente pode jogar com o Lambert. Eu não lembrava que o Lambert era um oponente do Gwent. Mas enfim. Eu estou inclinado a iniciar aqui a quest do Vernon, mas eu vou deixar para depois. Eu vou continuar focando aqui no Gwent. Então eu vou ir atrás do Lambert. Pelo visto, ele está próximo aqui. Pessoal. Você passou por aqui. Passou por ali. Você me dá trabalho, Visay. Por certo. Ué, onde é que... Onde é que será que o Lambert está? Por aqui com todos. Deixa eu ver se eu consigo abrir o mapa Gwent. Aqui. Cadê o Lambert? Ah, ele está em Kair Morre. Cara, vamos para Kair Morre, então. Mas eu não tenho acesso. Ah, não posso vir para cá, então. Ah, cara, que decepção. Que decepção. Tá, provavelmente eu tenho que fazer a quest principal para poder libertar, liberar aqui e o acesso a Kair Morre. Então, não vou poder continuar aqui com os combates de Gwent. Então. Então o que eu vou fazer, eu vou voltar aqui e falar com o Vernon. Justamente para iniciar a quest dele. Um bruxo. Justo que o nosso bando de homens alerta específico. Eu não sei se é necessário fazer a quest, mas enfim, eu vou fazer para não arriscar, né? Geralt de Rivia, são e são. Mencionou que você tem um problema. Uhum. É Vess. Ela pegou alguns dos rapazes do outro lado do rio. Planeja atacar de volta os Cavaleiros Negros de Moberdale. E? Parece o que guerrilheiros fazem. Sim. Quando recebem ordens. Enquanto eu a proibi de deixar o acampamento. Indefinidamente. Por que Moomberdale? Por que Vess iria para lá? Camponeses da vila nos ajudaram antes. Os Nilfgaardianos souberam disso. Dizem que planejam uma expedição para punir. Provavelmente enforcar cada quinto aldeão. Hum. Honestamente, o desejo de Vess em salvar os aldeões faz sentido. O que não faz é sua resistência ao plano. Guerra significa morte. Não apenas para soldados, mas para pessoas comuns também. Não se pode salvar todos simples assim. Engraçado. Te achava um idealista. Você estava certo em achar. Ainda está. Mas eu tenho um ideal. Uma teméria. Livre. E estou preparado para sacrificar qualquer coisa por isso. Não confia mais em Vess? Besteira. Ela está preparada para morrer por mim. Não, não é esse o problema. Sabe o que diferencia um soldado de um espadachim comum? O uniforme. É uma pergunta séria. E retórica. Então, ao invés de esperar uma resposta, apenas... Diga. Soldados pensam taticamente. Eles sabem quando atacar, quando recuar. Quando ir para cima e quando não ir. Vess acha isso difícil. Ela é impulsiva, esquentada. Mas em guerrilhas, um passo falso e você está ferrado. Confinei ela ao acampamento porque temia que se enviasse ela, ela ficaria furiosa e cometeria um erro. Eu estava certo. Certo. Então você tem um problema. Insubordinação. O que devo fazer sobre isso? Eu duvido que Vess tenha entrado na vila. Mais provável que ela e os rapazes estejam no bosque perto. Precisamos encontrar ela antes que ataque. E impedi-la. Você é... Um bom rastreador. Me ajude. Conte comigo. Obrigado, Geralt. Te devo um favor. Me encontre em Velen, sob a árvore do enforcado. De lá para Mubredale é só uma caminhada. Bom. Já os tujos, eles não pegam a praga, estou certo? Ele disse que me devem um favor. E com certeza irei cobrar. Na missão... Na missão final. É verdade que matou o reis? Você me dá trabalho. Cadê o... Cadê o... Eu acho. Você passou por aqui. Um bruxo. Logicamente que eu vou fazer um... Fast-Sever. Uma viagem rápida. Para divisar o processo aqui. Olha aí. É a vila abaixo. Negra com Nilfgaardianos já. Eles estão se preparando para executar pessoas. Sem sinal de vez. Ela pode ser impetuosa, mas não é estúpida. Está esperando o momento certo. Provavelmente atacar depois de anoitecer, já que... Shhh. E agora? Um trio. Equipamento leve. Se aproximando furtivamente. Lá, perto de... Mortos aos Cavaleiros Negros! Help me! Cirque! Parece que estamos atrasados. Geralt, temos que ajudar. Queen! 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 South-Sever! 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 Corre! Corre, Geralt! Corre! Corre, Geralt! 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 O que você fez? Caramba, essa foi linda aqui. Melhor eu ir rápido aqui, senão eu vou perder ela. Eu tenho uma armadura? Cada vez vai morrer. Não, não posso pegar ela. Cadê a vez? O que foi? Suas bolas caíram? Estou tentando manter a vez vivas. Vou tentar manter a vez vivas. Deu certo? Olho por olho. Que maravilha. Mas que droga, Vess! Você ficou completamente louca! Você ignora minhas ordens, vai em uma missão suicida e ao invés de vestir uma armadura, corre para a batalha de camisa aberta com um umbigo e afins expostos! Você não é meu pai, Roche. Você não tem o direito de me dizer o que usar. Mas eu sou seu comandante e você vai me obedecer! Tática de guerrilha. Tática! Envolve exército, merda! Eu não podia abandonar eles. Eles nos ajudaram! O trabalho de um soldado é matar, Vess! Não salvar! Não resgatar! Se não gosta, junte-se às irmãs de Melitelli e estude para virar curandeira! Inferno! Me dê sua arma! Vai ter de volta quando entender melhor, se resolver entender! Retire-se! Oh oh! Conseguimos um prisioneiro! Não fazemos prisioneiros. Você pegou minha arma, Roche. Então devo me virar com minhas mãos. Deixem ele em paz. Há corpos o suficiente aqui. O quê? Você me ouviu. Ouvi e não posso acreditar. Ele veio aqui para matar civis! Ele nos viu! Você espera que ele retorne ao acampamento e reporte isso? Emir sabe que podemos matar. Deixe que ele aprenda que também mostramos piedade. Roche está certo. Além disso, matar alguém indefeso. O que há com você, Roche? O bruxo pegou sua coragem? Eles são sádicos! Eles estão ocupando! Eu explico depois. Nilfgaardiano, some daqui! Morotank, nesutibhanadavá... Antes que eu mude de ideia. Devemos partir antes que uma patrulha venha. Obrigado, Geralt. Se precisar de alguma ajuda, sabe onde me encontrar. Vento! Até que a quest foi bem rápida. Achei que ela ia demorar um pouquinho mais, mas... Consegui finalizar ela antes do final do episódio. E, pelo que eu estou lembrando, realmente precisaria fazer essa quest mesmo para conseguir recrutar o Roche no final da batalha. Na batalha final, quero dizer. Ele automaticamente passou para a quest que dá início a DLC ou pacote de expansão. Blood and Wine, se não me engano. É, Blood and Wine. Mas, logicamente, não é ela que a gente vai fazer agora. Sinceramente, eu nem sei se eu vou fazer as expansões. Mas, enfim, isso é assunto para o futuro. Agora, eu vou tentar achar aqui já a quest da Triss. Que, com certeza, será o nosso próximo objetivo. Não é em Velen, provavelmente em Novigrad. Eu vou escolher a área. Opa! Ah, eu tinha comentado, né? Sobre o... Torneio de Gwent. Tá, provavelmente a gente vai fazer... Eu acho que... Não sei se eu já faço essa aqui agora. Ou se eu passo a quest da... Eu acho que... Da Triss... Da Triss... Aqui. Encontro a Triss Maribold no esconderijo dela. Uma questão de vida ou morte. Tá. Eu vou fazer isso aqui depois, pra frente. Primeiro, vou continuar focando aqui em Gwent. Já perdi as contas de quantos episódios a gente já fez focado em Gwent. Mas, enfim. Vou seguir aqui. Tem bastante loot, mas... Não posso brincar perto do poleiro do corvo. Acho que eu não vou pegar nada aqui. Não vale a pena. Tem algumas quests. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vizão da LUT. Vizão da LUT. Olha. É que o LUT... Não é ruim. Acho que vale a pena... Pegar. Pegar o LUT. Esse cara não quer. Você vai comente ao lado de alguém. O que é isso? Bom, decidi pegar o loot ali, porque aparentemente tinha vários itens raros ali, então vamos pro objetivo, que é um pequeno torneio de great. Opa, na verdade ativou outra coisa aqui, voltou para o caramba, certo, deixou. Cadê o grande jogo, tá, foi para o lugar errado, é que ele marcou outra quest, mas enfim, temos aqui. Tchau. 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 Tchau.